Porque eu não tenho certeza de nada, porém eu tenho clareza. Se você for muito confiante, você cometerá erros ao longo da vida. Você deve eliminar a sua confiança e buscar clareza. Então, Sadhguru, você é tão reverenciado e tão apreciado. Você alguma vez já teve complexo de superioridade? Neste momento, sim. Veja, a questão não é sobre complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de pobreza ou complexo de riqueza. Você ter um complexo, isso é um problema sério, não é? Seja qual for o tipo. Um complexo significa que você presumiu algo sobre si mesmo e você materializou essa suposição de tal maneira que você faz de si mesmo um grande tolo por onde quer que você vá. Eu pareço ser assim? Eu pareço estar fazendo um papel de tolo diante de você? Não. Não. Portanto, nenhum complexo. De nenhum tipo. Certo, mas daí a nossa confiança flutua todos os dias. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Porque eu não tenho certeza de nada. Eu apenas tenho clareza. As pessoas acham que eu tenho conhecimento. Não, a minha cabeça está vazia. É por isso que para fazê-la parecer um pouco substancial, eu uso um turbante. Ela está totalmente vazia sempre, mas eu tenho clareza. O que significa clareza? Você vê as coisas como elas são. O que significa conhecimento? Você tem informações fixas sobre tudo. Se as coisas mudarem, você não as verá da maneira que são. Isso é tão bom quanto ser cego. Veja, as pessoas acham que as corujas são cegas. Não é verdade. A visão delas é muito mais sensível do que a sua. Mas por causa da luz solar, elas ficam cegas porque é demais. Quando a luz diminui, elas veem muito claramente, não por serem cegas, mas porque os seus olhos são super sensíveis. Então, é importante que você traga clareza para a sua vida. Não conhecimento, porque o conhecimento são conclusões que você acumula. Conhecimento é bom quando você está tentando fazer algo físico, algo material no mundo, mas não com a vida. Não é verdade que o que você pensava que era absoluto aos 12 anos, hoje, já não é mais verdade? Sim ou não? Você tem certeza que o que quer que, neste momento, você pense ser é isso, será é isso dentro dos próximos três anos? Claro que não. Você sabe disso. Então, você sabe que está errada? Sim ou não? Sim. Então, você sabe que, de qualquer maneira, você está errada. Portanto, por que afirmar coisas erradas? Bem, neste momento, nós estamos errados. Pelo menos, vamos lidar com um pouco... um pouco mais de consciência. Se você sabe que está errada, você caminhará cuidadosamente, não é? Olá? Mas, se você acha que está absolutamente certa, então você fará coisas estúpidas e cometerá erros pelo mundo? Se você soubesse que não está enxergando corretamente, você caminharia com mais cuidado ou não? Se eu lhe pedisse para andar por uma sala escura, suponha que apaguemos todas as luzes e fechemos tudo, escuro como o breu, se eu lhe pedisse para andar, de repente, você não ficaria super alerta e consciente sobre como você anda? Mas, quando as luzes estão acesas, você anda inconscientemente, esbarrando em todo mundo? Então, quando você aprender a andar a todo instante, como se não houvesse luzes, e se você estivesse olhando para tudo com absoluto cuidado, então, o que você vê claramente, você segue firme. O que você não vê claramente, você hesita. Em algumas situações, você se arrisca um pouco. Mas, se você estiver muito confiante, cometerá erros ao longo da vida e nós não sabemos aonde você vai parar e no que você vai se meter. A maioria das pessoas está presa em suas profissões, suas situações familiares, suas situações sociais, de tal forma que elas todas ficaram assim. sim, já não estou vendo apenas pessoas velhas. Os jovens se tornaram assim. o que vai acontecer comigo no final da minha vida, o que vai acontecer comigo no final da minha vida, eu já revelei o segredo, você vai morrer. mas, sabe guru, se isso acontecer, o que fazer? Se aquilo acontecer, o que fazer? Todas essas coisas acontecerão? Não é que tudo acontecerá na sua vida do jeito que você gosta? As coisas acontecerão do jeito que você não gosta. Uma vez aconteceu. Shankaripilai foi demitido do seu emprego. Simplesmente porque ele fez uma pergunta. Fumante ou não fumante? Como você pode ser demitido por fazer uma pergunta tão simples? Fumante ou não fumante? Ele perguntou e foi demitido. Porque o que ele deveria ter perguntado era cremação ou enterro? Então, muitas vezes, o que você faz pensando eu estou certo pode ser irrelevante na situação em que você está vivendo. Então, o aspecto mais importante da sua vida é que você seja relevante, não certo. Você é apenas relevante. Para a situação existente, você é relevante. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Isso é confiança. Ninguém se importa se você está certo. Todos os idiotas que pensam que estão certos, ninguém quer ouvi-los, ninguém quer estar perto deles, não é? Pessoas que sempre acham eu estou certo, eu estou certa, você quer estar perto delas? Não, o mais importante é que você seja relevante de acordo com a situação em que você se encontra. Se você quer trazer relevância para a sua vida, você deve eliminar as suas certezas e buscar clareza. Para desenvolver clareza, existem muitos sistemas. Veja, para desenvolver os seus músculos, existem sistemas, não é? Similarmente, para desenvolver clareza, existem muitos sistemas. Infelizmente, o nosso sistema educacional está entorpecendo a clareza de várias maneiras. Algumas das pesquisas em universidades mostram que se uma criança vai para o jardim de infância e passa por 20 anos de educação, sinto muito eu estar falando isso em uma instituição educacional, 20 anos de educação e sai, digamos que com um doutorado. Eles dizem que 70% de sua inteligência está irrevogavelmente destruída. Então, você tem um idiota bem informado? O que você faz com isso? Bem, você... pode impressionar as pessoas jogando informações, mas esse jogo todo de impressionar as pessoas jogando informações aqui e ali vai tudo acabar porque aquela senhorita do Google é melhor do que qualquer um desses idiotas? Você... É realmente incrível. Eu estou viajando, sei lá para onde. Digamos que eu estou voando para os Estados Unidos ou para a África, para algum lugar. eu apenas pergunto, qual é a temperatura matinal em Entebbe? Irei desembarcar lá. Sem pestanejar, em dois segundos, ela me diz, são 14 graus Celsius e de tarde serão 18 graus Celsius, de noite serão novamente 12 graus Celsius. quem mais poderia dizer isso? Ela pode não estar perfeitamente correta, mas está quase lá. Então, pessoas que carregam um cesto de informações nas suas cabeças e se sentindo superiores, eu quero que vocês entendam isso neste país e em qualquer outro lugar do mundo. não na anterior, mas em gerações anteriores. Alguém que podia ler um livro era visto como um Deus, porque todos os outros eram analfabetos. E as pessoas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler a Gita ou a Bíblia ou qualquer outra coisa. Elas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler. Porém, uma vez que todos sabem ler, ignoramos por completo essas pessoas. Sim ou não? Olá? Portanto, as pessoas que carregam informações e se sentem superiores, todas elas serão transformadas em nada nos próximos 15 a 20 anos. Uma vez que a inteligência artificial estiver por todo o lugar, a informação não significará nada, porque isto estará disponível em todos os lugares. Até lá, você deve ser competente para fazer algo para além da informação. É por isso que eu estou aqui com vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto